O meu abraço todo especial, são 17 horas e 16 minutos, estamos aqui no nosso programa Tarde Sertaneja, na Rádio Porto da FM, esse é o melhor de vocês, Carlão Serviu, e a Cida passando aqui, próxima rádio, não Cida, pode falar aí, Cida, tá bom? Como é que tá você, Cida, tudo bem? Tudo bem. Aô, Cida, Cida, e aí as novidades, como é que tá aí? Fala pra mim aí, mais uma vez um mil, boa tarde pra você, tá bom? E aí você quer mandar um abraço pra quem, Cida, pode falar, fica à vontade aí. Primeira pra minha mãe, o aniversário dela, amanhã. É amanhã o aniversário da Mãezona? Um abraço, minha mãe. Isso, como é que é o nome da sua mãe, Cida? Luísa. Dona Luísa, alô, dona Luísa, abraçamos a senhora, tá bom? Ela mora em qual setor? Jardim Querido. Lá no Jardim Querido, não é? Rua Palmeiras. Na Rua Palmeiras, aí no setor Jardim Querido, um abraço a dona Luísa, aí na Rua Palmeiras, aí no setor Jardim Querido, e pode ficar à vontade, quais são os outros abraços que você vai mandar aí agora? As polícias... Um abraço a toda a corporação e da nossa polícia militar, não é não, Cida? Pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Pessoal do Corpo de Bombeiros, toda a corporação e do Corpo de Bombeiros também, né? E galera dos mototaxistas também, a turma boa também, não é não, Cida? Fica à vontade, Cida. Pode mandar o seu abraço aí. Um abraço para o Lenício Dias e o Pancada Louca. Aí, Lenício Dias. E o Boteco do Negão. Boteco do Negão lá em Palmas, na Vila Grotins, em Palmas, né? Lenício Dias, forrozão, Lenício Dias, né, Cida? E o forrozão, Pancada Louca. É o Lenício Dias e o Cabelo... Um abraço para o Zé. Quem é esse Zé, Cida? O Zé, o que anda mais Lenício. Ah, o Zé da Viola? Aham. Ah, o Zé da Viola toca bem, né? Zé da Viola toca bem. E as festas, Cida? Como é que tá isso, as festas? Tá tudo bem. Como é que foi de festa agora, esse final de semana? Nesse final de semana, não foi, tá bom. Uai? A festa não tava boa. Ah, teve um no dia 5 de novembro. Isso. O aniversário do meu sobrinho. Aí, eu não fui lá neocolano. Ah, foi a festa neocolano, né? Foi muito boa a festa, eu fiquei sabendo também. Hoje tem festa aonde? Lá no Breginho. Ah, hoje é dia 14, tem festa no Breginho. Quem quer cantar lá mesmo? Mano Walter. Ah, o Mano Walter. É, Mano Walter. É hoje lá em Breginho, Nazaré. E você vai aonde hoje? Lá. Ah, o... Vou trabalhar de segurança lá hoje. Não, gente. Você vai trabalhar de segurança lá, Zira. É mesmo. Vou pegar minha camiseta, tá? Pera aí, ó. A Zira vai pegar a camiseta dela. Já anda com a camiseta. Alô, meu povo sertanejo. Alô, meus amigos. Alô, minha comunidade portuense. Um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado. Tô aqui entrevistando a Zira. Ela já deixou aqui o vídeo aqui já.